Hoje nossa equipe esteve no Jardim Locatelli. Segundo o morador, a prática da empresa de coleta é empilhar os sacos de lixo e em seguida fazer o recolhimento. O problema é que durante esse intervalo, cachorros costumam rasgar os sacos de lixos, que ficam espalhados em frente às casas. Esses lixos não são recolhidos e ficam na porta das casas. O morador conta que essa situação é frequente. Eles pegam o que estão ensacados e vão embora. E aí o lixo vai ficando nos terrenos, vem para a porta da casa da gente. É isso que tem acontecido. E você que mora bem no cruzamento, que é um dos pontos onde normalmente eles fazem essa junção dos lixos, como é que fica depois que tudo isso é rasgado? Bom, como a gente se incomoda, a gente acaba coletando. A gente vai, varre, já fizemos muitas vezes isso. A gente varre, pega esses lixos que podem acumular água. A gente está com bastante foco de dengue aqui. A gente já gastou muitos venenos aqui e está muita dengue hoje em casa. E fala para a gente, vocês já conseguiram ou já informaram a Sanetran sobre esse tipo de recolhimento? O que tem acontecido aqui no bairro? Já ligamos para eles, já notificamos, já avisou o que está acontecendo, se daria para melhorar ou fazer a coleta mais rápida, não deixar muito tempo no asfalto. Teve um dia que ficou tanto tempo que a gente achou que eles não iam recolher mais. E qual foi a resposta da Sanetran diante da reclamação de vocês? Eles pediram o endereço, pediram para a gente se identificar, a gente se identificou, passou o nome da rua, mas nunca vieram ver, nem querer saber se melhorou, se foi sanado o problema. Nem com a reclamação eles vieram aqui atender e dar uma solução aqui para vocês? Não vieram, não vieram. E como que é para você? Sabendo que fica próximo a esses pontos aí que eles fazem a junção dos lixos, saber que vem tudo aqui para a porta da sua casa? Então, agora começou a chover, mas antes a gente estava tendo que economizar água, a gente tem que lavar a calçada todos os dias e o vento leva para dentro de casa e vira uma bagunça. Muito mau cheiro? Muito mau cheiro também. Aproveita e faça a solicitação para a Sanetran para que venha, para que atenda essa reclamação de vocês que são moradores e realmente adeque essas questões do recolhimento de lixo. Isso, a gente não critica a forma de trabalhar deles, mas que seja de forma correta e que a gente aqui em casa, a gente separa o orgânico dos recicláveis, gasta porque não está barato hoje comprar lixo. E eles acabam fazendo isso daí, acabando deixando essas coisas na porta da casa da gente. A gente não critica, igual eu disse, a gente não critica a forma de trabalhar, mas que não deixe resto nas ruas. A gente não critica, igual eu disse, a gente não critica a forma de trabalhar, mas que não está barato hoje.